O ciclo circadiano é quando você equilibra o seu corpo dentro desse ciclo, essa regulação entre sol, tá? Entre despertar, anoitecer e despertar de novo. Então, não é horas de sono, como vocês estão perguntando aqui, tá? Eu durmo meia-noite e acordo oito horas. O ciclo circadiano tem que ser dormir o mais cedo possível e acordar o mais cedo possível. É como os animais, eles dormem quando a luz do sol se põe e acordam quando a luz do sol nasce. A gente tem que tentar regular dessa forma. Como as crianças, os bebês são os melhores exemplos disso. O que são os bebês? Os bebês dormem sete horas da noite. Quem tem bebê, quem sabe disso. Ele vai dormir sete horas da noite, ele acorda cinco horas da manhã. Não é verdade, os bebês? É o ciclo fisiológico mais lindo que tem. Não pras mães, né? Ele tem que acordar, mas as crianças também. As crianças, elas dormem cedo e acordam com aquela energia total. Não é verdade? Porque elas fizeram o ciclo circadiano excelente. Elas repararam durante a noite e acordam com aquela energia surreal uma criança. Então, nós também teríamos que ser assim. Dorme cedo, acordar cedo com energia total. E aí E aí E aí